Hey love, what is good? Mark is on this way boy É que sempre de novinho soube o que fazer E eu fiz o meu dinheiro e acham que foi fácil Lá eu tenho na cabeça, cê sabe Era o único cara que de pé, but fuck about it Falei sim, claro que sim, eu trabalhei ma' party Nunca fiz coisa errada com a 45 Passado fraco, quebrado, ma' baby Difícil, foi de baixo, trabalhei duas vezes É que sempre cujo de mim, eu relaxo com o verde Tiro o pé do meu jardim, não vou falar duas vezes De longe faço de três, hoje eu tô balling E eu juro que eu nem sei porque eu sou assim E eu fiz essas vozes, olha pra mim E eu nunca me deixo correr peri Meus mano tá ligado, eu pratico pesca Não carrego mais dor, eu carrego a peça Vai que tô sabendo, meu mano não me testa Não posso errar, eu tô fazendo o que me resta De novinho De novinho Achei o que foi fácil É que sempre de novinho, soube o que fazer E eu fiz o meu dinheiro E achei o que foi fácil Baby me chupa, sou grande E diz que eu sonho um ator Eu sempre tô me julgando Só tô seguindo o meu plano E eu já mordi a maçã Nem quero essas ligações Brindei o meu coração É que sempre de novo Que eu sonho um ator O meu dinheiro Já me ouvi fazer E achei o que foi fora Yeah